O verdadeiro significado do escapulário. O escapulário obentinho do carmo é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, por meio da inscrição na Ordem Carmelita, na esperança de sua proteção maternal. O escapulário do carmo é um sacramental. O escapulário era um avental usado pelos monges durante o trabalho para não sujar a túnica. Colocado sobre as escápulas, os ombros, o escapulário é uma peça do hábito que ainda hoje todo carmelita usa. Com o tempo, estabeleceu-se um escapulário reduzido para ser dado aos fiéis leigos. Dessa forma, quem o usasse poderia participar da espiritualidade do carmelo e das grandes graças que a ele estão ligadas, entre outros o privilégio sabatino. Em sua bula, chamada sabatina, o Papa João XXIII afirma que aqueles que usarem o escapulário serão depressas libertados das penas do purgatório no sábado que se seguir a sua morte. As vantagens do privilégio sabatino foram ainda confirmadas pela Sagrada Congregação das Indugências em 14 de julho de 1908. O escapulário é feito de dois quadradinhos de tecido marrom unidos por cordões, tendo de um lado a imagem de Nossa Senhora do Carmo e do outro o coração de Jesus ou o brasão da Ordem do Carmo. É uma miniatura do árbitro carmelita, por isso é uma veste. Quem se reveste do escapulário passa a fazer parte da família carmelita e se consagra a Nossa Senhora. Assim, o escapulário é um sinal visível da nossa aliança com Maria. Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal, você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado, sabe por quê? Porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu comentário e venha fazer parte também do nosso grupo do canal, que está no Facebook. Lina Luz Oficial Faça a sua solicitação e nós vamos adicionar você no grupo do canal, no Facebook Lina Luz Oficial. Que Deus te abençoe. Compartilhe.